Eu vou competir, eu digo assim Digo, fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça Na blada, guerreiro, levanta a cabeça, truta Onde estiver, seja lá, quando for, tenha fé Porque a guerra do lixão nasce clô Olhe por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, irmão, se é ninguém Admiro os crente, dá licença aqui, uma função volta a fé Vou desculpar ele, eu me sinto às vezes Tem um pai seguro, que venha ouvir a lata Sem fé no futuro, te venha ouvir Pra quem é quem, quem será meu bom Pra que eu me dedo de furar boletão Porque os bico que me vem construtada, balada Tenta ver, quer saber de mim, não vem nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te vê, que te abraça, que o homem te mata É, desacreditar, repensar, só naquela Se uma busca, me achar, brincar com as risco nela O bico deu pra ela, ó O bico foi de não, foi em casa Na missão, ficou paga, atuado De camisa vaga, vai saber, Deus quem sabe qual é Maldade comigo e menino não me quer Tô com a campainha, vi, na cama eu vi Dois bato pra lá, no fim Um esquema, um estupi Ponto pra chamar, minha peca pra falar Que eu peguei pra mim naquele rato E a vaca falar, vadia é mentirosa Nunca vi tão bofaia Espírito do mal, troca, você me saia Da lareta nunca foi a seguinte É do certo pelo certo, como 10 e 10 é 20 Já tem só foi, me sentou Com meu filho no sofá de vacilo desarmado É aquilo, vem tudo, vem sem chance Então minha boca, minha peça sem saber Você vem na roda Faz barulha aí, Camila Muito obrigado a vocês É, muito obrigado, senhor Atenção, atenção Atenção, vai na rua Até drag Tem que passar o clã, meu postor, até de drag Passa por mal, é devente, existe A cada 10, se quer na maldade A mãe dos pecados, o capitão é varidade Mas sempre vai resolver, se não vê Vai meu nome, eu vou fazer o quê Se cadeira é pra homem, marandrão Jamais, ninguém é todo, se quer que é radeira Se quer paz, quer em pouco mais É, 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 é o que é Rastejando no chão, sempre baixando o pé Me fala uma, duas vezes Se na casa é três, não morra Cheque, bate Pelo menos, só três, eu sou guerreiro no rap Sempre alta vontade Um por um, meus punhóis Tô aqui de passagem E na louca, eu não tenho Tô com a vítima, justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o trântico dos lúbidos românticos Rumou todo o sorriso de criança Onde for, os parceiros Querem oferecer minha presença Talvez até confusa, mas legal e intensa Não é melhor pra ninguém, sabacão Não é digital, o que será, será É, vai, vamos até o final Liga, liga a nós, onde preciso for O paraíso, como um dia Eu vejo um riso, pastor, me liga Eu, meu serval, grau, o ponto que eu peço Favela, fundão e porta nos meus peços Você está louca Aplausos